Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça convocará a reunião do Pleno para definir detalhes da formação da lista tríplice para a escolha do novo ministro do Tribunal. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, vai convocar uma sessão do Pleno assim que for iniciado o semestre forense em fevereiro para marcar a data e o formato da sessão secreta que pode ser feita de forma presencial ou por videoconferência. Na ocasião será formada a lista tríplice com nomes para assumir a vaga do STJ reservada a desembargador federal em função da aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho em dezembro do ano passado. Para a formação da lista, os tribunais regionais federais poderão encaminhar os nomes dos magistrados que se habilitarem perante cada TRF. Esses nomes serão analisados pelo STJ. A partir das informações dos TRFs, o Pleno formará a lista e encaminhará o presidente da República para a indicação de um entre os três nomes escolhidos pelo STJ. De acordo com o regimento interno da Corte, compete ao Pleno elaborar as listas tríplices dos juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público que devem compor o STJ. Legenda Adriana Zanotto